Fala galera, aqui quem fala é o AK Eu tô hoje indo pra balada Hype Vai ter mais tarde Lá no Bom Retiro, na Prince Tower E é isso, mais tarde eu gravo pra vocês Tô indo trabalhar agora E a gente se fala Fala galera, acabei de sair aqui do trampo agora, do shopping Tô indo pra Prince Tower aqui Do Bom Retiro E é isso, chegando lá eu gravo pra vocês verem Galera, acabei de chegar aqui Eu vou entrar agora, vou filmar pra vocês So, eu vou filmar para vocês Tchau, tchau.